Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje iremos falar mais uma vez sobre PES 2020 aqui no canal. Pessoal, hoje eu trago para vocês algumas informações sobre a DLC da Eurocopy e iremos falar também sobre a DLC 6.0. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, iremos falar basicamente sobre as datas em que essas DLCs virão e iremos falar sobre algumas coisas relacionadas aos times brasileiros também. Sobre os novos uniformes que estão se enxergando na vida real, será que nós também receberemos eles na DLC 6.0? Eu não sei mano, vamos lá, vamos começar o vídeo pessoal. Pessoal, primeiramente eu quero falar para vocês aqui, porque eu tenho um parceiro aqui novo aqui do canal, velho. É para você que quer ter barba, mano. Se você não tem nenhum fio de pelo na cara, mano, você quer ter uma barba monstruosa, quer seguir todas as dicas de um modo bem fácil e rápido. Bom, se eu fosse vocês iriam lá na Barba Sem Genética, um canal muito bacana de um parceiro aqui do canal. E se inscreve lá, porque lá ele passa todas as dicas de tanto combater a falta de pelos na cara, como a calvície, né cara? Então se você sofre com algum desses problemas, quer solução rápida, quer solucionar, quer ter uma barba bonita, monstruosa e aquela barba de lenhador, mano. Vai lá e se inscreve no canal desse meu parceiro. Está aqui o primeiro link na descrição. Barba Sem Genética, o grande canal para você que quer ter barba e que quer combater a calvície. Lá ele passa as principais dicas e as melhores soluções, mano. Então se inscreve lá sem perder tempo. Então vamos lá, mano. Vamos lá, vamos falar aqui sobre DLC 6.0 primeiramente, pessoal. A informação que eu tenho para trazer para vocês é que nós tínhamos um humor pintando na internet de que talvez essa DLC sairia essa semana. A principal data provável seria o dia 19 de março, que muitas pessoas estavam trazendo como possível data para recebermos essa atualização. É claro, a data passou e vimos que não chegou, né pessoal? Ainda estava aquela expectativa por vir de forma surpresa. Que nem aconteceu com a DLC 5.0. Sem alarde, sem anúncio anteriormente feito. E simplesmente no dia marcado a DLC sairia e todos nós nos deparávamos com ela de forma surpresa, né pessoal? Mas sim, pessoal. Isso não aconteceu. Não tivemos a DLC liberada no mesmo mês da 5.0, né pessoal? Então simplesmente ela chegará no início de abril. Isso sim é uma informação confirmada, pessoal. Eu não consigo assegurar o dia para vocês, mas eu vou dar duas datas em que provavelmente a DLC 6.0 estará por chegar, né pessoal? Então, bom, hoje é dia 21, né pessoal? Então talvez ela chegue no dia 2 ou no dia 9, né pessoal? Então entre essas duas datas eu diria para vocês que chegaria sim a DLC 6.0 do PES. Bom, lembrando que a DLC não foi cancelada por conta do coronavírus. A data que nós tínhamos provavelmente de chegar era o dia 19. Eu não acho que ela tenha sido adiada por conta dessa doença, e sim porque realmente nós não tínhamos a informação correta. Mas sim, pessoal. Simplesmente chegará na primeira semana de abril. Então entre essas duas datas, entre essas primeiras duas semanas, sempre costuma chegar às quintas-feiras. Vocês estão cansados de saber disso. Então entre essas duas datas estaremos por receber a DLC 6.0 do game, pessoal. Lembrando que após a DLC 6.0, ainda assim teremos a DLC da Eurocopa. E ainda a DLC da Eurocopa não é com completamente certeza de sair. Eu diria para vocês que 90% de chance de sair a DLC da Eurocopa. Se você não entende, dá uma olhada no card aí acima, porque eu fiz um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Porque sim, pessoal. Como vocês sabem, vocês que não estão em um cubo de gelo, estão acompanhando os noticiários diários, né pessoal? Vocês sabem de que o coronavírus está adiando muitas coisas pelo mundo, principalmente os torneios de futebol. E um deles foi a Eurocopa. A Eurocopa, que ocorreria em 2020, no meio do ano, foi transferida para 2021. Então estará ocorrendo em junho, provavelmente, de 2021, né pessoal? Isso já foi confirmado. Não teremos mais Eurocopa esse ano. E como vocês sabem, a Konami sim tem o torneio licenciado, né pessoal? Eles têm um torneio licenciado, têm a licença do torneio para conseguirem utilizar a licença do campeonato. E é claro que eles são muito prejudicados com isso, né pessoal? Porque vai tirar muito marketing, muita visibilidade. O torneio que ocorreria esse ano, provavelmente um ou dois meses antes do torneio se iniciar, o marketing que seria feito em cima do início desse torneio seria absurdo. E o PES ter esse torneio licenciado entraria muito a mais, aumentaria bem mais as vendas do jogo, com certeza, né pessoal? Só que infelizmente vimos que isso aconteceu. E como eu falei para vocês no outro vídeo, um dos produtores do PES, né pessoal? Ele disse assim, que independentemente do que acontecer, a Euroleague sairá esse ano. Sim, a Euroleague não, a Eurocopa, né pessoal? Que são os nomes parecidos, então acaba por confundir às vezes. Mas sim, segundo ele, a Eurocopa irá sair de qualquer forma esse ano, não importa o que aconteça, inclusive se o torneio for cancelado, vai sair esse ano. O que eu não concordo, né pessoal? Eles lançarem, porque não vai ter graça jogar a Eurocopa 2020, porque vai parecer, não vai parecer que é o torneio fielmente da realidade, porque a Eurocopa vai acontecer em 2021. Então, não sei, seria legal eles adiarem para o ano que vem, realmente para o ano que vem ter um maior market, uma maior expectativa. É claro que não vai ter tanta expectativa sim, porque era para ter chegado esse ano, eles iriam adiar para o outro ano, então a galera não ia ficar mais tão hypada como estava. Esse ano, mas tudo bem, eles vão lançar esse ano, né pessoal? Eles vão lançar esse ano. É a provável data para que saia isso. Inclusive, tivemos a confirmação de um cara gringo, né pessoal? Que tem sim uma plataforma de Pro Evolution Soccer e é completamente voltada a trazer informações sobre esse game. E ele disse sim, pessoal, que a data que sairia a Euro 2020, né pessoal? Seria 30 de abril de 2020, né pessoal? Então, vocês estão vendo também que o Jonas Ligar também deu a sua opinião sobre isso, né pessoal? Ele disse sim que a Euroliga irá lançar normalmente. E o Renan Galvani também trouxe essa informação para aqui nós brasileiros, que ela lançará dia 30 de abril de 2020, né pessoal? Então, vamos esperar para ver a confirmação por parte da Konami. Ele tem fontes diretamente ligadas, porém ele não trabalha na Konami. Então, não tem como se falar que é uma informação oficial. Mas ele assegurou sim de que dia 30 de abril estará sim chegando a DLC da Eurocopa, né pessoal? Lembrando que a Eurocopa iria se iniciar por volta do dia 13 de junho, né pessoal? Infelizmente isso não vai acontecer mais. Talvez se inicie no dia 13 de junho, só que só lá de 2021. Mas de qualquer forma, a Eurocopa irá sim chegar nesse dia marcado. Nesse dia não, provavelmente não sabemos se será nesse dia, mas é a provável data chegar realmente do dia 30 de abril. Provavelmente isso faltaria um pouco mais de um mês, né pessoal? Faltaria um mês e nove dias para nós recebermos essa atualização. De qualquer forma, a Eurocopa segue confirmada para o PES 2020. Beleza, agora que nós já asseguramos as duas datas, né pessoal? Que chegariam a essas duas próximas DLCs. Lembrando que eu acredito que virá mais uma DLC do PES, contabilizando oito atualizações, né pessoal? Sem falar aquelas atualizações semanais que eu não estou contando, né pessoal? Mas de DLC mesmo, a atualização grande contaria oito, né pessoal? Mas para a DLC da Eurocopa não ser, uma DLC totalmente voltada para o game não é a DLC 7.0, né pessoal? Então a DLC 7.0 deve sair depois, após, não temos datas, mas deve chegar por volta de junho, né pessoal? E é o mês que eu acredito que chegará, essa que será a última DLC do game. Então eu irei cobrindo vocês de tudo, né pessoal? Lembrando que a partir da próxima semana, hoje é sábado, a partir de segunda-feira, deve começar a pipocar as primeiras informações oficiais sobre a DLC 6.0 que eu irei começar a trazer para vocês também. Algo interessante, pessoal, que eu quero trazer para vocês é que sim, que tivemos uma campanha entre o Maracanã, que como vocês sabem, é licenciado no Prevolution Soccer e ele também é o PES, né pessoal? Eles disseram sim sobre a quarentena, falando que sim, que o futebol mundial está cancelado, está suspenso. Então como não temos o futebol real, vocês estão vendo na tela. Eles tuitaram o seguinte, é claro que é o Twitter oficial do Maracanã. É, torcedor, a saudade está batendo, eu sei, mas a hora é de ficar em casa para superarmos esse momento difícil. Enquanto isso, você pode jogar um Flamengo vs Fluminense no Maracanã virtual lá no PES. Que tal? E não se esqueça de higienizar bem o controle também. Então ele passa algumas dicas de como evitar a contaminação do coronavírus, mas algo que me chamou a atenção, né pessoal, que eu queria trazer para vocês, é que o Twitter oficial, eu não sei se se trata de Option File ou realmente é algum indício de que chegarão sim os novos uniformes na DLC 6.0. Porque o Fluminense está com o mesmo uniforme, ainda não lançou seus novos modelos para a temporada, mas o Flamengo já, né pessoal? E como vocês podem ver, já nesse tweet do Maracanã, já mostram sim o Flamengo com seus novos uniformes, né pessoal? Não sei se se trata apenas de um Option File, de um patch ou algo do tipo, ou se de fato receberemos os novos uniformes do Flamengo na DLC 6.0, que é o que eu acho que vai acontecer. Não só o Flamengo, mas também quem sabe o São Paulo, que já lançou seus novos modelos, ainda não apresentou o segundo uniforme, mas mesmo assim eu acho que chegará, tanto quanto outras equipes que principalmente são parceiras, sim, devem receber seus novos uniformes na DLC 6.0. É claro que eu tenho certeza que não chegará apenas os novos uniformes, mas outra coisa que também nós saberemos, né pessoal? Nós sabemos que chegará são as atualizações dos elencos brasileiros, né pessoal? As atualizações do elenco brasileiros não chegaram na DLC 5.0, mas sim chegará na DLC 6.0. Eu também receberemos mais novas faces, pessoal, eu não sei se eles optarão por lançar as faces da Eurocopa, porque como vocês sabem, lá em 2016 eles lançaram um total de 200 faces na DLC da Eurocopa. Eu não sei se eles optarão por fazer isso na DLC 6.0, que será uma DLC preparatória para nós recebermos o torneio, ou se na própria DLC da Eurocopa, né pessoal? Então essa fica a dúvida. Nós teremos a confirmação do que isso vai acontecer mesmo semanas antes da liberação dessa atualização, né pessoal? Pode ser legal eles lançarem na DLC 6.0, que é uma DLC um pouco mais grande, uma DLC que vem um pouco mais de conteúdo, ou eles optarão realmente por lançar uma DLC exclusiva da Eurocopa. Lembrando que a DLC da Eurocopa, pelo próprio nome já ia te falar, será a DLC que exclusivamente incluirá o torneio, os placares, a bola, os estádios, né pessoal? Que no caso seriam os estádios do Zenit, e também o estádio do Wembley, né pessoal? Que não é o estádio de uma equipe, mas o estádio da final da Euro, né pessoal? Então a DLC se baseará basicamente a isso. Você quer saber tudo o que virá na DLC da Eurocopa? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, dá uma olhada aí no card também, cara, porque lá eu informo vocês sobre tudo. Eu recomendo que vocês vejam os últimos vídeos, eu não sei se o YouTube não está recomendando, mas os três últimos vídeos aqui do canal são bem legais, são bem bacanas e realmente deu um número bem baixo de visualizações. Então, se você não viu os últimos vídeos do canal, em que eu falei que o PES 2021 pode ser cancelado, em que as próprias atualizações do PES também, e também o vídeo que eu trago todas as informações da Eurocopa, dá lá uma olhada, cara, porque ficaram bem bacanas, vídeos bem legais, e acabou que não deu tantas visualizações assim, eu vejo que não é só o meu canal, mas muitos outros canais de PES, também estão sendo afetados em número de visualizações, eu não sei se isso se deve realmente às pessoas que não estão tão animadas assim, ou o próprio YouTube que não está recomendando os vídeos, né, pessoal? Mas caso você não tenha visto, eu recomendo que vocês vão lá, dê uma olhada nos outros vídeos, você vai ficar bem informado de tudo que nós temos, de todas as atualizações que nós temos, e entender melhor toda essa situação do PES 2021 ser cancelado, né, cara? Dá uma olhada no último vídeo, que eu vou estar deixando na tela final também, então fica de olho. Eu fico por aqui, pessoal, não queria deixar o seu like também, de se inscrever aqui no canal, aqui abaixo, para não perder mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho para trazer para vocês, passa lá no meu canal do meu parceiro, Barabacinha Genética, que lá ele vai passar todas as dicas para você que quer ter uma baraba de respeito, passa lá que lá tem as melhores instruções. Então, por aqui, pessoal, até a próxima e... Falou! Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri